Música Nossa, que isso? Ai, meu Deus! Se ver já é desagradável, imagine pegar. Sem camisinha você assume esse risco. Use camisinha e se proteja dessas ISTs e de outras, como HIV e hepatites. Mais importante do que pesquisar é botar em prática, é usar camisinha. Eu acho importantíssimo em me prevenir, ainda mais depois de ver essas coisas, né? Música Música